O que é isso? E você já me esqueceu E depois eu vou te dizer E você já me esqueceu Ai, bota ali, ai, bota ali Ai, bota ali, ai, bota ali O seu pezinho O seu pezinho bem juntinho Como o meu Ai, bota ali, ai, bota ali O seu pezinho O seu pezinho bem juntinho Como o meu E vamos dar a meia volta E vamos dar a volta em meia E vamos dar as meia volta E vamos dar a volta em meia Ai, bota aqui, ai, bota ali O seu pezinho O seu pezinho bem juntinho Como o meu E depois eu vou te dizer Que você já me esqueceu E depois eu vou te dizer Que você já me esqueceu Ai, bota ali, ai, bota aqui, ai, bota ali O seu pezinho bem juntinho O seu pezinho bem juntinho Como o meu Ai, bota ali, ai, bota ali Ai, bota ali, ai, bota ali O seu pezinho O seu pezinho bem juntinho O seu pezinho bem juntinho O seu pezinho bem juntinho E vamos dar a meia volta 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 E vamos dar a meia volta